Você sabia? Perpétua ou gonfrena é uma espécie nativa da América Central e usada como planta ornamental em jardins, praças e vasos. Atinge a altura máxima de cerca de 60 cm. Produz uma inflorescência em formato de uma bola e a coloração é dada pelas brácteas, pois as flores são pequenas e de cor branca. Prefere solos bem drenados e a pleno sol. Embora a planta tolere seca, cresce bem quando irrigada regularmente. É extremamente resistente ao calor. Multiplica-se facilmente por meio de sementes.